Presidente da Organização Popular Timorense, Hamuto, com membro, mini-brigada concentrada, lança tanco e lheita resultado cooperativa, Hakiak Ikan Manu Timor, no Kudanu Ihasuku Mauguel, posto administrativo maliana, município Bobonaru. Presidente OPTT, Ivo de Jesus Sequeira Hateten, República Democrática, tem que meter em economia e arrailaram, tambane, lijuiciatividade, atufando o governo no emagoto criativo produz a Ihan local e a Timor-Leste. Progresso real. Halo Inauguração, Néanesa Halo Parti, Reconstrução Nacional, Desenvolvimento ao Largo do País. Nação Ida, Organização Ida, e sempre Hari, Nínea Seria. Halo Inauguração, Hakiak Ikan, Kudanu, inclui criação de animal, Hanesan. Halo Inauguração, Hakiak Imanu, Hora Inauguração, Itaú Kunrasiká, Tiaona. Halo Inauguração, Hakiak Imanu, tem que mais se rai liuro. Halo Inauguração, tem que mais se rai liuro. Halo Inauguração, tem que mais se rai liuro. Halo Inauguração, tem que mais se rai liuro. Eita a dependência, li barra liuro. Eita a mostra dependência vai cair no Estado. Halo Inauguração, Alerta vai cair no Estado, alerta vai cair no Governo, alerta vai cair no Juventude Círia, alerta vai cair na povo Magalha, alerta vai cair na Igreja da Círia. Alerta vai cair na cair, Ikan Laos I massa�� e T Natomiastist meians contra ele, retanse de ambas n'adenfre, E a Fatim Hanessan, administrador posto Bobonaro, informa, no dar autoridade local, aprecia a organização refere no Nebele Fanu Zouvencira Notos na Ensira e no município Bobonaro. Acompanha, presença e da Urimos, agradeceram-lhes por essa consideração de organização. Acompanha, apreciado a atividade de nós. E a autoridade nunca mais separa a atividade de nós. Antes, presidente da Organização Popular Trabalhador Timorense, o Membro Mini Brigada Concentrada, Halaona, atividade de Iha Municipio Siracelo Canessan, Coileta Batar, Coileta Hare, Hakiakikan, Hakiakanimal, Kudai Farina, Halainatar, Kudahare, no Kudahudi e a Território Nacional no Seluctan. Entretanto, a atividade cooperativa do PTT Halaone se continua para Iha Futuro no Iha Municipio Siracelo. E aí E aí E aí O que é isso?